O DJ menor que comanda a putaria Vem novinha, vem com a pepeca molhadinha Desce jogando a xereca, senta jogando a xereca Quica jogando a xereca, esse é o DJ menor Pode vir que a hora é essa Desce jogando a xereca, senta jogando a xereca Quica jogando a xereca, esse é o DJ menor Pode vir que a hora é essa O DJ menor que comanda a putaria Vem novinha, vem com a pepeca molhadinha O DJ menor que comanda a putaria Vem novinha, vem com a pepeca molhadinha Eu vou sentando e rebolando Novinha apaixonou Vou deslizando e tu me olha Te dou todo o meu amor Eu vou sentando e rebolando Novinha apaixonou Vou deslizando e tu me olha Te dou todo o meu amor O DJ menor O DJ menor O DJ menor Que comanda a putaria O DJ menor que comanda a putaria Vem novinha, vem com a pepeca molhadinha Desce jogando a xereca, senta jogando a xereca Quica jogando a xereca, esse é o DJ menor Pode vir que a hora, pode vir que a hora é essa Desce jogando a xereca, senta jogando a xereca Quica jogando a xereca, esse é o DJ menor Pode vir que a hora, pode vir que a hora é essa O DJ menor que comanda a putaria Vem novinha, vem com a pepeca molhadinha O DJ menor que comanda a putaria Vem novinha, vem com a pepeca molhadinha Eu vou sentando e rebolando Novinha apaixonou Vou deslizando e tu me olha Te dou todo o meu amor Eu vou sentando e rebolando Novinha apaixonou Vou deslizando e tu me olha Te dou todo o meu amor Já é DJ menor 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Agora é DJ 무서 Já é DJ menor Já é DJ menor Já é DJ menor Já é機 maior Já é DJ menor Já é DJ mutant